Música Música Regente Jean da Sobrito Corre a gente Marcos Vinicius do Nascimento Dirigente Adriano de Jesus Elenita Jesus Henrique Messias Camiana Santana Jair Somofim Joelson Santos Maicon Soares Maria Lúcia E Alson Marques Corre a gente Luciano Santos Mor Luciano Santos Balizador Diego Sergueira Apertorio variado Agradecimento Agradecemos a Deus Aos pais dos alunos Aos componentes pelo comprometimento Ao nosso amigo Cidinho Campos Pelo apoio que foi dado A diretora A professora Funcionária da Escola Municipal de Periperim E a Manera Costa A força de vontade É o lima Que conduz A nossa vida E nos faz navegar Em busca De nossos sonhos Nada é tão nosso Quanto o nosso sonho Histórico Desde 2009 A FAMUPE Participa da FAMUPE Buscando sempre A melhoria musical FAMUPE Em julgamento Em julgamento O mundolos Vamos ver É O mundolos É É Aqui É Aqui Partilº Volver 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 Bidu Vela Vai Volver Volver it sold es e Alexa Amém. 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 Amém.